Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui novamente no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como resolver aquele probleminha que você sempre que tá aí no WhatsApp Web usando ele, e aí você tá mexendo, navegando, fazendo outras coisas do teu trabalho normal, né? E quando você volta no teu WhatsApp Web, vem essa mensagem que eu coloquei aqui ao lado, o seu telefone está desconectado, coisa mais ruim que tem toda vez que você tá fazendo alguma outra coisa, uma tarefa, você volta lá, teu WhatsApp tá desconectado de novo. A gente já utiliza o WhatsApp Web às vezes pra não ter que ficar toda hora pegando o celular e usando. E aí quando você vai ali e o WhatsApp Web tá desconectado, o que tem que fazer? Pegar o celular, abrir ele lá pra ele se reconectar novamente. É muito chato isso. Então eu vou mostrar pra você como resolver essa situação de uma forma aí bem simplesinha, bem rápida, bem fácil, tá? Antes de eu ir pro meu celular mostrar como é fácil aí pra mim fazer essa configuração, vou te pedir, fazer um convite no caso, que você se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. Marketing digital, rede social, tecnologia, muita coisa bacana, tá? Bom, vamos lá, vou conectar meu celular aqui pra gravar, pessoal. Pra mostrar pra vocês então como que faço pra vocês resolver esse pequeno problema aí. Bom, aqui pro lado então, pessoal, aqui com o celular já ao lado aqui, já tô gravando a tela. Então olha só, você vai aqui com o teu celular, tá? Eu tô fazendo essa configuração com o Samsung, tá? Mas daí você tenta achar as configurações no seu celular, seguindo os passos que eu vou mostrar aqui, tá? Vai em configurações, configurações, você desce e vai encontrar, vai procurar pela opção de aplicativos. Você vai em aplicativos, em aplicativos a gente vai ter que encontrar o quê? Nosso WhatsApp, certo? Tá carregando aqui, então vamos digitar ali o WhatsApp pra fazer mais rápido. Eu utilizo o WhatsApp Business, né? No meu, no WhatsApp Web. Então você vai colocar aquele que você utiliza, clica em cima dele, que você utiliza no Web, tá? Então você vem aqui, ó, em bateria, clica em bateria, depois. Esse permitir atividade em segundo plano, ele normalmente tá desativado. Se o teu tiver desativado, você vai ativar, tá? Ativando essa opção, você vem em otimizar o uso da bateria, que é logo abaixo. Você clica nele, tá? Vai abrir aqui, todos esses programas aqui, em aplicativo não otimizado, presta atenção ali em cima. Você vai clicar e vai colocar todos. Clicou em todos, vai aparecer vários, todos os programas. E pra tornar fácil a gente digita aqui o WhatsApp Web. O WhatsApp que a gente quer, novamente. Eu tô com o WhatsApp aqui todos. Não tem o WhatsApp Web, eu uso o Web, você vai ver aquele que tu utiliza. Tá todos marcados, você vai desmarcar aqui, ó. Desmarcou aqui, pessoal. Beleza, teu problema aí vai estar subocionado, resolvido. Você pode ver que se você voltar até aqui, ó, em permitir atividade em segundo plano, vai estar... Aqui você já não pode mais alterar, ó. Não muda mais, tá? Tá tudo certinho e configurado, tá? Então, beleza, pessoal. É essa forma aí, bem simplesinha, pra que você consiga resolver seu problema. Beleza? O vídeo de hoje era isso, pessoal. Lá na descrição do vídeo tem vários programas, muita coisa legal. Tem um programa do WhatsApp Marketing pra você utilizar. Muitos programas legais. Tem um e-book gratuito também. Clica lá embaixo em participar. Volto com mais vídeos, mais coisas legais, mais novidades no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.